Olá, gente boa! Eu sou o pastor Ruberlan Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. Vamos ler Cantares, capítulo 4, versículos 10, 11 e 12. Que belos são os teus amores, ó minha irmã, noiva minha! Quão melhores são os teus amores do que o vinho! O aroma dos teus bálsamos supera todas as especiarias. Favos de mel, manam dos seus lábios, noiva minha! Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragância do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha! Manancial fechado, fonte selada! Aqui a gente percebe um carinha apaixonado. E eu tenho certeza absoluta que qualquer mulher gostaria de ser desejada pelo homem a quem ela ama. Mas eu gostaria que você pensasse não na mulher que você deseja e não no homem que você deseja. Mas eu gostaria que você parasse para pensar o que você está fazendo para ser desejado por essa mulher e o que você está fazendo para ser desejada por esse homem. Então nós observamos aqui que esse camarada é um cara que elogia essa moça. Esse é o cara que percebe as qualidades dessa moça. A gente não vê aqui ele apontando os defeitos dela, mas você percebe que ele aponta as virtudes dela, aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe desperta, certo? E a gente observa uma outra situação. A gente vê aqui no texto que por mais que o vinho fosse prazeroso para degustação na sua época, ela lhe oferecia mais prazer do que aquilo que lhe era prazeroso. Aqui diz, favos de mel manam dos teus lábios. Então a gente observa que parece que essa moça beija bem, entende? Então a gente observa aqui que ele reconhece o que ela faz, mas ela faz coisas, olha aí. Então a gente observa o perfume dos teus vestidos. Então a gente vê que é uma moça cheirosa e ele, por exemplo, não é daqueles que deixa passar despercebido. Eu não estou dizendo que o cara tem que inventar alguma coisa para conseguir conquistar a moça. Eu estou dizendo de não deixar passar algo que ele pode reconhecer e pode elogiar. É disso que estamos falando. E não estamos falando aqui de uma mulher que está assim, baixa, ele não me elogia nunca. Não, estamos falando de alguém que faz algo que chama a atenção. Entendeu a situação? E aqui diz, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial fechado, fonte selada. Aqui a gente percebe uma ideia de exclusividade. Ele se sente valorizado pelo fato de estar diante de uma mulher que se preserva para ele. E de certa forma, a gente vê também uma mulher que não se trata como qualquer coisa. Ela não é qualquer uma. Ela é alguém que se valoriza. Ela não é uma pechincha de fim de feira. Ela não é um corrimão de quartel. Ela é um jardim fechado, selado. Que se alguém quer alguma coisa, que faça por merecer. Então, eu gostaria que você parasse para pensar. Até que ponto você valoriza a pessoa que você é e você valoriza a pessoa que vê algo em você. E eu gostaria que você não apenas quisesse que alguém lhe desejasse, mas que você fizesse a sua parte para ser desejado por alguém. Não sei se você já observou. Como anda o seu cuidado consigo mesmo? Suas palavras, sua aparência, seu cuidado com o corpo, seu cuidado com os pensamentos, uma conversa agradável. Que você pare para pensar. Quem é você? Será que você gostaria de ter alguém como você, como companhia? Eu sou o pastor Robert Lange Leão, com mais uma palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz. 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 Paz.